Oi gente, tudo bem com vocês? Deixa eu contar pra vocês. Eu estava aqui, terminei de gravar o áudio, eu gravo os programas de rádio em casa. Eu peguei o microfone do meu marido, vocês sabem que o meu marido é artista, né? Eu peguei o microfone dele e eu montei um mini estúdio pra mim dentro do meu escritório. Então eu consigo gravar o rádio dentro de casa. Daqui a pouquinho eu vou sair pra ir lá na Fila Planetário. Vocês conhecem aquela ONG Mistura aí, que tem um trabalho excepcional? Eu já fui lá no primeiro turno e vou voltar agora no segundo pra conversar com essas mulheres fantásticas que tem esse trabalho excepcional na comunidade. E aí, gostei do nosso dia ontem, que a gente ficou muito conectado, né? A gente ficou toda uma parte grande do sábado e todo domingo conectado. E aí eu decidi que a gente vai continuar assim a semana inteira. O que vocês acham? Gostaram? Então ontem eu fiz um maquia e fala, enquanto eu me maquiava pra gravar TV, eu que faço as minhas próprias unhas pra enfrentar a semana final da eleição com as unhas afiadas, né gente? E vou abrir pras perguntas. O que vocês acham? Essa era a minha ideia. Abrir pra gente bater um papo com perguntas. Pode ser? As pessoas sempre pedem livros, ó. Acho que é o Fucklube Fernanda Melchiona. Eu sempre recomendo livro, né? Recomendo um por semana. Eu comecei a ler esse livro do Asad Aider, da editora Vêneta, que é prefaciado pelo meu amigo Silvio Almeida. E é um livro que se chama Armadilha da Identidade. Sobre justamente como a gente precisa dar conta... Esse livro é sobre a questão racial, né? Sobre a questão de raça, pra compreender a estrutura da sociedade que a gente vive, mas também como isso não pode ser dissociado da questão econômica, da questão de classe. É um livro bastante interessante. Mas eu confesso que ele, enfim, tá me cansando um pouco porque eu tava pensando mais em ler romances. Li os últimos dois que eu li. Eu li Bisco Roxo, da Chimamanda, e li antes O Averso da Pele, do Jefferson Tenório, Patrono da Feira do Livro. E li também... Aquele livro ali era esse que eu tava tentando lembrar do nome e não consegui. Será que eu emprestei pra alguém? Eu li aquele livro do Michel Laube, que é conterrâneo meu aqui de Porto Alegre. Pera aí, que agora eu vou pegar mais um. E me disseram que esse livro é fantástico. Eu quero tentar dar conta dele, mas acho que só na semana que vem. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Olha, o segundo turno tá sendo bastante corrido, né? É muito curto. O segundo turno mais... O que que eu tô com isso aqui? Acho que eu tinha um rímel borrado ali, gente. Não, né? O segundo turno mais curto da história, assim, são só... só 14 dias no total. Essa semana já é a última. Seis dias faltam, então, pra eleição. A gente tem que fazer muito... São muitos debates, mesmo que tenha um desmarcado, dois, né, gente? Você sabe que São Paulo e Porto Alegre, a recorde, desmarcou os debates. Fez sábado no país inteiro, mas não fez aqui, em São Paulo, que será que será, né? E... Muita conversa com a comunidade. A gente mesmo fez agora 48 horas de campanha no final de semana quase ininterrupta, né? Assim, a gente parou das oito às sete. Às oito da noite, às sete da manhã e seguiu adiante, né, gente? Porque é muita luta. E também, quando eu falo que tá sendo muito difícil, é porque apesar desse... suposto bom nível na televisão, a baixaria na internet, nos grupos de artes, continua a mesma. Só pra vocês terem uma ideia, ontem, eles inventaram que eu tava presa. Isso mesmo. Eu jogando Among Us com o Felipe Neto, depois fiz uma caminhada gigante, só de pessoas que... Eu ia fazer uma caminhada com a minha turma, pequenininha ali, pra conversar com as pessoas que estivessem lá. Centenas de pessoas foram pra Ipanema, centenas de pessoas foram pra República, depois ir pra Cidade Baixa. Então, assim, a gente tá muito engajado em desmentir. Pra mim, ó, tô fazendo... Tô falando com vocês, escolhi um rosa pra essa semana. Centenas, assim, o que é o nosso desafio nessa semana, gente? Nosso desafio é falar verdades, né? Falar verdades sobre mim, ou seja, desmentir quem os meus adversários mentem que eu sou, eles mentem coisas horrorosas, né? Basta vocês verem esse episódio ontem de que eles falaram que eu tava que eu tava presa, quer dizer, é um baixo nível enorme, né, gente? É uma coisa, assim, o fundo do poço temporão, porque depois do que eu vivi em 2018, eu achei que nada mais ia me surpreender. Mas sigo me surpreendendo, lamentavelmente, lamentavelmente, sigo me surpreendendo com baixo nível. Então, será uma semana sobre verdades. verdades sobre mim, que já felizmente tem tanto, e verdades sobre quem são os nossos adversários, o que eles representam pra cidade, né? O nosso debate sempre é político, sempre é programático, sempre é sobre diferentes projetos. E a gente vai falar sobre isso essa semana também. Vai ser uma semana bastante intensa e eu tô animada pra viver ela, sabe por quê? Porque essa é a semana que vai nos levar à vitória. não é, não é, não é, não é, não é. Eu tô escolhendo perguntas aqui. Vamos lá. Tem muita gente falando sobre a torcida de outras cidades, vocês podem nos ajudar compartilhando com... Ai, gente, tem um fio de cabelo na minha cara. Podem nos ajudar compartilhando conteúdo, vocês podem nos ajudar indo no nosso site, comprando livro, vocês sabem que o recurso tá vendo dos meus livros agora, né, durante todos os oito primeiros meses do ano, ele foi destinado pra compra de cestas básicas, né. Agora, ele tá sendo destinado pra... pra campanha. Então, vocês podem ir lá no... E se fosse você? Não, 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 errei. Vocês podem comprar o livro E se fosse você? No doimanu.com.br. Mas compartilhem os nossos conteúdos, conversem com as pessoas, vocês que não são de Porto Alegre, lembrem se vocês têm algum amigo que mora aqui, né, nas redes de vocês, provavelmente tenha, né, então, nos ajudem também dessa maneira. Essa pergunta é uma pergunta bem importante, né, porque o principal tema, assim, a principal preocupação da vida do povo, com muita razão, é a situação econômica. Pra vocês terem uma ideia, gente, tô aqui tirando os cantinhos da unha, né, não sei se vocês estão vendo, mas é o que eu tô falando. Pra vocês terem uma ideia, tem... Nós temos mais de 220 mil pessoas que vivem em Porto Alegre com renda emergencial agora. Então, com a eminência dela acabar, isso significa que a gente ainda não está vivendo... Nossa, deixei uma sem fazer. O pior momento da economia. Então, nós temos algumas propostas, eu vou falar sobre elas rapidamente aqui com vocês. Pra nós, uma política bastante importante é a política de microcrédito. Porto Alegre pode, nós acreditamos, a partir de um fundo garantidor da Prefeitura, alcançar mais de 200 milhões de reais de empréstimo pros nossos empreendedores. A turma precisa muito disso, né? Foi um ano muito difícil pra quem empreende. Esse é um debate que pra mim tem um recorte super interessante da gente saber quem empreende hoje no Brasil. Porque, em geral, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre... As pessoas imaginam que a gente tá falando sobre aquele empreendedor tradicional, né? Não que ele também não seja atingido por essa política. Mas as pessoas imaginam que a gente tá falando sobre o homem branco da região central da cidade. E pra mim é muito importante que vocês saibam que nós sabemos que existe hoje um novo tipo de empreendedorismo. Não vem de hoje, né? Digo, que existe também hoje. É um empreendedorismo na nossa periferia, das nossas mulheres negras, dos nossos homens negros. E por isso, junto com o tema do microcrédito pra nós, tem relevância a ideia de que nós precisamos fazer com que o crédito chegue na comunidade, inclusive orientando as pessoas sobre como acioná-lo. Tem outra política pra mim muito interessante que é a forma como nós tratamos as compras públicas governamentais, né? Nós, pra nós, as compras públicas, elas são um instrumento de desenvolvimento da economia da cidade, né? Então, percebam, o Porto Alegre gasta hoje um bi e setecentos mil reais, né? Gasta esse dinheiro comprando. O que compra? Ah, compra camiseta, compra uniforme de EPI, né? Para os trabalhadores da saúde, compra alimento para as escolas. Então, mais de 12 milhões, por exemplo, é alimento para as escolas. Então, a gente precisa garantir que esse dinheiro seja colocado em primeiro lugar com os micro e pequenos, né? A gente quer alcançar 20% de micro e pequenos empresários. Isso significa 340 milhões na economia. Mas isso também significa movimentação, tá ficando bonita, gente, do comércio de bairro, né? Então, é o pão ser comprado na padaria do bairro, é a merenda escolar ser oriunda da agricultura familiar. A lei já prevê isso, mas a lei não é cumprida em Porto Alegre, né? A lei prevê várias leis não são cumpridas na nossa cidade, né, gente? A lei prevê que 30% tenha origem na agricultura familiar. Nós vamos cumprir a lei e vamos tentar garantir que seja, inclusive, mais do que isso, né, gente? Porque Porto Alegre é uma cidade com um cinturão verde extraordinário, né? O debate ambiental para nós é um debate muito caro. Para mim, não é assim casual, é super emblemático que quem caminhe conosco nesse segundo turno sejam as mulheres e os ambientalistas, né? Então, isso também tem relação com esse tipo com esse tipo de política. Olha, a gente está fazendo o nosso máximo, né? Eu passei grande parte no meu sábado aí, né? Passei ali pela Santa Rosa, depois passei uma parte no Leopoldina, uma parte no Rubemberto, uma parte na Marquintana. A gente está fazendo a nossa parte com uma turma muito grande de voluntários e voluntárias que se somam à campanha. Então, sim, nós estamos tentando aumentar a campanha na Zona Norte. A gente vai onde as nossas pernas chegam. Fala, filhinha. O que que tu quer fazer? Eu faço. Olha, o que que diz? Tu quer saber? Diz assim. Aqui nesse aqui? Não, né? Ah, é que tem que ter umas perguntas. Tem que ler as perguntas e a mamãe lê pra ti depois, tá? Mas vamos aumentar. Conto contigo pra me ajudar a aumentar a campanha na Zona Norte. Esse é um debate assim que às vezes surge, acho que surge menos do que deveria surgir, sabe? Porto Alegre é uma cidade que viveu já em 2016 uma campanha muito baixa, muito baixa, né? Que resultou, inclusive, em eventos muito trágicos. E eu realmente achava que a cidade, ingenuidade minha, né? Que a cidade tinha percebido o papel, o impacto disso. Lamentavelmente, não. Eu convivo com isso há muitos anos, né? São pelo menos cinco anos. Eu tava grávida da Laura quando eu sofri, digamos assim, o primeiro ataque orquestrado mesmo de fake news, sabe? E eu... Enfim, eu me cuido muito porque a gente fica muito mais vulnerável do que vocês conseguem imaginar. Eu às vezes escuto assim, ah, tu reage com muita força. é porque quando a gente se abre, ao mesmo tempo dá a impressão de que não vai parar nunca de sofrer o impacto que isso nos causa, entende? Então, assim, eventualmente, eu sofro muito com as consequências disso. Me abala muito emocionalmente. Claro, né? O primeiro turno foi... Eu nunca tinha vivido algo tão difícil na política na minha vida. Mas... Enfim, não era pra ser assim, não era pra ser tão difícil. Isso é hoje o que mais me faz refletir sobre ficar ou não ficar. Enfim, já mudou bastante a vida da minha família, né? Mudou pra melhor porque a gente é mais unido, mas mudou pra pior porque a gente tem hoje uma série de... Enfim, de coisas que fazem parte da nossa história e que fazem parte que lamentavelmente não tinham que fazer, né? As agressões que a gente sofreu, a violência contra a minha filha, inclusive física. Então, enfim, a gente tem que... Lamentavelmente, eu tive que me tornar forte pra enfrentar isso, viu, Ingrid? E torço pra que as pessoas não tenham que se tornar fortes como eu tive porque é muito triste ser vítima desse esquema de ódio, de mentira tão nojento. ó, é Davi o teu nome? Acho que é, né? Porque tá ali as iniciais DAV deve ser. Rimou, né? DAV deve ser. Davi, essa é uma das mentiras mais horrendas que circulam por aí. Eles inventaram que eu quero fechar as igrejas quando a gente luta pra manter o tempo sagrado de todas as religiões em funcionamento, né? Justamente, o que eu não tolero mais é esse uso político e violento que tem sido feito da religião no nosso país. Então, sim, é mentira que eu quero fechar as igrejas. O que eu quero fazer é garantir as igrejas e os templos de todas as religiões abertos e funcionando em harmonia. Não dá mais pra gente ter políticos que estabelecem essas mentiras que acendem a violência religiosa no nosso país. Não dá mais. É muita baixaria envolver Deus na eleição. É muita baixaria o uso político que fazem das religiões no nosso país. É uma tristeza, né? É uma... Enfim, é algo horroroso. Pra tu ter uma ideia, além dessa mentira, nessa semana eles inventaram que eu estava presa. Eu tô presa a Porto Alegre, né? E vou ficar aqui nos próximos quatro anos como prefeita porque eu vou derrotar essa gente que mente sem ter fim. Não é assim que a gente ganha a eleição. A gente ganha a eleição comparando projetos, programas, histórias. É muito feio o que eles estão fazendo. Um beijo pra ti. Oi, é Marli? Marli, na verdade, nos últimos dois anos eu já não tive mandatos, né? Eu escrevo, eu tenho o meu instituto que junto com alguns amigos nós criamos pra enfrentar o tema das fake news, então eu já não tenho mandato. se é sobre isso que tu falas, né? Mandato eletivo eu já não tenho. E não sei se vou voltar a ter depois da prefeitura, não sei, né? Gosto bastante do que eu faço fora do mandato também, né? Escrever, o instituto também são elementos de construção política. Agora, eu não me vejo fazendo coisas que não tentem melhorar o nosso país. Então, sim, eu vivo sem mandato eletivo, mas não me vejo sem tentar melhorar a vida do nosso povo. Acho que é essa a tua pergunta, né? Opa, eu botei sem querer. Nanda, eu também gostei bastante da live. É uma forma legal, né? O Felipe tem se dedicado muito a fazer com que as pessoas entendam o papel da comunicação para a gente transformar o nosso país. Eu gosto muito dele, né? Lamentavelmente, ele foi vítima de um processo muito similar ao que eu vivo com as fake news. Tem sofrido bastante com isso, tem sofrido, né? E a gente, eu acho que tem um pacto entre as pessoas que são vítimas de tanta mentira que é livrar o Brasil das mentiras e do ódio, né? Então, também gostei bastante. Adorei o jogo! Oi, Lucas! Tudo bem contigo? Eu acho que hoje saiu uma matéria, eu li hoje, pelo menos, quando eu acordei bem cedinho, uma matéria grande sobre o tema da agroecologia e da sustentabilidade. Então, primeiro, Porto Alegre tem que dizer não, a Minaguaíba, né? A nossa candidatura tem compromisso em ser uma voz firme e forte de denúncia ao que a mina representa para a nossa cidade e para o nosso Estado, sobretudo, para a região metropolitana. Dois, nós achamos que o tema da compra dos alimentos, da agricultura familiar e da implementação da lei que prevê a diminuição paulatina, desculpa, faltou a palavra, dos agrotóxicos na produção rural de Porto Alegre são elementos que podem ser construídas, podem ser incentivados, desculpa, eu estava aqui, tu não sabe como é que é fazer isso, eu acho, pela prefeitura. Além disso, para mim, é super importante, eu tenho, digamos assim, acho que esse é um papel que Porto Alegre pode cumprir de forma exemplar pela sua história, que é o tema da reciclagem de resíduos sólidos, a gente não recicla 3%, Lucas, sabe? E a gente foi a primeira capital a fazer isso, a primeira capital a ter uma secretaria de meio ambiente, então, para mim, esse é um tema também importante, nós queremos dobrar e queremos dobrar envolvendo os catadores de resíduos sólidos e não os excluindo, você sabe, o meu adversário é marcado pelo esforço para destruir o que representam os catadores enquanto agentes ambientais da nossa cidade, nós não, nós os queremos cooperativados, trabalhando em condições mais dignas para garantir a sustentabilidade em Porto Alegre. Vocês estão vendo que a minha voz, né? Oi, oi, vocês se lembram da minha voz? Lembram dessa propaganda? Vamos ver o que mais eu coloco aqui, vou fazer mais uma. Oi, Karina, deixa eu te dizer, cada fase é uma fase, né? Eu não sei se tu tem criança, agora a Laura tem cinco. Esse ano foi um ano super diferente por causa da pandemia, então, assim, na verdade, a pré-campanha e, digamos assim, o início da campanha também nos fez ficar muito mais em casa, então, por exemplo, hoje eu tenho várias entrevistas importantes e quase todas elas vão ser de tarde aqui da minha casa, entendeu? Então, assim, foi um ano até com menos correria do que é tipicamente uma campanha porque várias coisas da imprensa a gente acabou fazendo virtualmente e isso eu fiz de casa. Eu e meu marido a gente divide completamente as responsabilidades sobre a Laura, né? E como é que ela lida? Muito bem, né? Enfim, a campanha presidencial de 2018 a gente fez junto, ela ainda era amamentada, a gente viajou junto o país, ela tem a escola dela, ela tem os amiguinhos dela, ela tem a vida dela. Claro, né? Vocês a veem, em geral, quando ela está comigo. Então, mas ela tem a vida dela, por exemplo, esse final, a vida dela, assim, fora desse circuito, né? Esse final de semana, por exemplo, foi o aniversário, digamos, aniversário é um termo errado, né? Mas completaram seis anos do falecimento do meu cunhado, alemão, e nós temos um ritual familiar de ir pra praia, minha sogra, colocar flores no mar, onde nós jogamos as cenzas dele, e a Laura, meu marido e minha sogra passaram o sábado lá pra fazer isso, então, e ela lida bem, né? Ela lida bem. Lamentavelmente, ela já aprendeu, né? Que existem, que existe ódio, que existe violência, mas a nossa casa é um ambiente de muito amor. Por exemplo, se tu vê isso aqui, isso aqui, ó, é um mural que ela fez pra mim. Os meus post-its são recados dela, como ela ainda não é alfabetizada, é coração, Mano Laura, coração, Mano Laura Duca, Gui, coração, arco-íris, flor, borboleta, coração, 2020, coração. Muito amor, a nossa casa é um ambiente de muito amor, e eu, enfim, sou muito grata a ela e a minha família que me ajudam muito, né? Porque quando não é fácil é pra cá que eu corro e são eles que me abraçam. Gente, vou deixar vocês um pouquinho, tem que terminar, faltam uns quentinhos ainda aqui, né? Vocês estão vendo? Mas tá difícil fazer falando com vocês, uma que fala é mais fácil do que o pinta e fala, sei lá o nome disso aqui, mas é que se não eu não consigo falar com vocês. E agora eu vou sair correndo porque eu vou lá pra Vila Planetário conversar com as mulheres na mistura aí. Tá beleza? Fiquem bem, fiquem com Deus, não se esqueçam. Vamos lá, recado final. Essa semana é muito importante, é a semana que vai nos levar pra prefeitura, é a semana que vai fazer com que as mulheres e os homens que não aguentam mais uma Porto Alegre abandonada possam estar governando junto comigo. É sobre isso que a gente tá falando. É sobre uma Porto Alegre com transporte público ou uma Porto Alegre que privatiza a Carris? É sobre uma Porto Alegre que diz não ao Bolsonaro e a negação da vacina ou uma Porto Alegre que luta pela vacina pra poder se manter aberta e desenvolver a sua economia? É sobre uma Porto Alegre que trata todas as crianças com direitos ou sobre uma Porto Alegre que fecha o vidro do carro quando vê a criança na rua? Um beijo grande, uma boa semana, vamos virar voto, vamos ganhar voto, vamos ganhar eleição, gente. Um beijo. e aí e aí